Bom, Brasil, o Ciro é o único cara que tem uma promessa que todo mundo sabe qual é e de quem é, que é tirar o nome do SPC. Eu no começo achei que a gente não ia precisar pagar nada e ia sair do SPC. Aí depois ele fez aquele vídeo lá explicando como é que é, que vai parcelar em 36 vezes. Já não gostei, viu, Júnior? Já não gostei. É, tem que pagar não dá, né? Tem que pagar não dá. Assim não adianta. Ele falou, vou tirar o seu nome do SPC. Aí não tinha falado nada de pagar no debate. Lamentável. Bom, enfim, tudo bem. Pelo menos tira o nome, pelo menos tem um jeito de tirar. Mas você sabe que já tem gente doida para se irão e morar em Brasília por causa da história do SPC. Vamos ver. Todos os que estavam com dívidas no SPC e no Serasa até o dia 20 de julho de 2018 terão o direito de limpar o seu nome. A gente tem uma informação que a renda dela era de 8.506. A semi-redução da renda, qual seria o motivo dessa inadimplência? Ah, ela levou um tombo grande aí, né? Mais de 200 mil esse negócio de vender roupa aí e quebrou. E ela está esperando, já ligou um monte de gente atrás também para receber, mas está esperando para ver se o Ciro Gomes entra aí, porque o Ciro Gomes falou que vai tirar o nome de todo mundo do SPC. Mas a gente não pode aguardar isso, né? A gente tem que tomar alguma atitude aqui para negociar que seja mais claro. Não, eu vou esperar o Ciro Gomes. Ele falou que não vai ficar mais ninguém lá de frente no Brasil. Nós estávamos tudo esperando ele. Tá, mas quando o banco emprestou os valores, ele não estava esperando o Ciro Gomes atuar no governo? Não, nós também não esperávamos que ele levasse o tombo dos outros. Nós levamos. Aí agora, agora nós estamos fazendo campanha para o Ciro Gomes, porque ele falou que não vai ficar mais ninguém lá de frente. Entendeu? Você tem ciência que o banco já pediu o juizamento desse contrato? A qualquer momento pode suprir o restitivo e bloqueio de penhora de bem? Não, pode. Pode, mas aí não vai esperar o Ciro Gomes fazer o quê? Ó, dessa forma a gente não consegue resolver, tá? Identifico que o senhor tem total interesse em negociar essa dita. Tem o interesse, tá? O guarda-conferro não vai resolver a situação de vocês. A gente vai atuar aqui na questão jurídica desse contratozinho aberto e já vamos solicitar aí o bloqueio judicial dos débitos das contas dela. Tá bom, depois você me manda um papel para eu mandar para o Ciro Gomes. Ótimo, não tem problema. Obrigada, viu? Boa tarde. Boa tarde. Eita! Tá vendo, Júnior? O povo tá empolgado. O pessoal não quer pagar dívida mesmo. Não tem como. Ciro, tamo junto. E aí a mulher do banco, a gente já vai mandar bloquear a conta dela. Porque agora o juiz não quer nem saber. Ele bloqueia salário, bloqueia pensão, bloqueia qualquer negócio. Escreveu, não leu, eles estão bloqueando. Já a empresa grande que vai a falência e não paga empregado, aí pode. Não, aí tem um asterisco que permite. Fiquem tranquilos. É. Agora o outro lá, eu tomei um tombo, não sei o quê. Nós vamos bloquear suas contas. Isso diz mais sobre o poder judiciário do que sobre o Ciro e a mulher do banco, hein? Como é que pode sair bloqueando a conta, assim? A pessoa não era pra devedor conto mais isso aí? A mulher acho que não falou no susto. Porque ela... Falou nada. Ela falou sabendo. Ela ouviu o Ciro Gomes, ela não sabia o que responder pro camarada. Como assim o cara tá me falando de Ciro Gomes? Ela não esperava. O sujeito vai falar, não quero pagar, tô sem dinheiro. Eu falo, não, eu vou esperar o Ciro Gomes. Ela, hum. Oi? Como assim? Não, o Ciro vai lá. Bom, mas é isso, gente. Tá aqui uma ideia pra quem tá endividado e não sabe o que responder. Tem aí o manual agora pra você dar uma resposta. É isso aí.